Oi galera, tudo bem com vocês? Será que é o Antônio? Mas eu não, eu acho que não ia ser essa onda. Ó, chegou alguma coisa aqui. Será que é? Sério, não sei o que é. Será que é mais um? Um daqueles... Não sei, tá? Só com paciência. Ah, tô. Que bicho é esse aí, João? Ah, esse? É. Ah, gente, eu não falei pra vocês ainda, mas eu fiz aqui... É, tá rasgando aqui, tava meio descosturado aqui. Perdeu a perna, acho que a mamãe chegou. Então, gente, é, eu falei aqui, eu não falei aqui pra vocês, mas eu fiz um catnap, eu não gravei meu vídeo porque eu esqueci. Porque não deu tempo. Oi mãe. Oi João, tudo bem? Aham, chegou alguma coisa aqui. Sério? Aham. O que é isso? Vou saber. Última vez que chegou um negócio aqui, isso foi o que? Um aspirador de pó, não? Aham. Aham. Você tá rindo de alguma coisa, mãe? Não, não. Só por causa do aspirador de pó. Ô João, é frágil isso aí? Tá vendo aí, né? Eu sei, tá. Tá escrito frágil, entendeu? Eu sei! Ah, que bom que você tá sabendo. Eu posso dar uma pausa aqui pra poder dar um jeito nessa gravação? Tá, é... Tá cortado aqui. Rasgou? Eu acho que rasgou. Eu vou dar uma pausa aqui. Tá demorando demais sobre esse negócio aí. Pausei. O que que é isso? Você tá gravando? Ué, não é pra gravar? O que que é isso? Peraí. Deixa aí, deixa aí. Ah, tá gravando. Gente. O que que tem aí, Tatu? É a primeira vez que eu gravo alguma coisa desse jogo. Aqui. Catchnap, catchnap. Eu não sei cantar. Hã? Aqui. O que que é isso? Um Lady Bird. Peraí, peraí. Que bicho que é esse? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Por favor? Por favor? Que música é essa? Tá, gente. Ó. Isso aqui. Eu parei pra colocar uma música aqui, né? Ah, tem uma educação aqui. Eu vou ver aqui. Eu vou tirar isso. Não vai cortar a cabeça do bicho, hein? Não vou não. Peraí. Eu acho que o negócio tá mexendo sozinho. O que que tá rolando? O que? A câmera? É. Ah, tá. Deve ser por causa do rug do olho. Vou dar uma pausa aqui de novo, porque tá difícil de tirar aqui, né? Ai, que fofo. Tá gravando? Então, gente, tá aqui o rug, bem peludinho, bem gostosinho. Tá um pouco descosturado aqui. Mas não dá pra ver. Ele é zoiudo? Ele é zoiudo. É, é assim. Tem que cortar o fio ali, depois. Mas você já tem quantos rug, João? Uns 32? Quatro. É, gente, eu tenho quatro. Mas não tem nenhuma Mommy Long Legs. Não, não tenho. Mas um dia eu vou comprar. É, foi fabricado na Xena. Vou mostrar pra mim. Vem cá, galera. Vem cá. Vem. Onde? Ah, como ia ver? Me serve. Tá, vem cá. Ai, que fofinho. Mãe. Oi, mãe. Ó, tá aqui. Deixa eu ver. Tá, vem. Ai, que fofura. Parabéns, filho. Ah, olha. Eu não vi isso aqui. Foi algo que você quis muito, né? Tá, vem. Tá felizão? Tá. Peraí. Ah, não. Eu menti. 3, 2, 1. Desligando. Não, não, não. Você já desligou? Ainda não, mas eu vou desligar. Tá, galera. Eu vou cortar isso aqui e vou mostrar meus outros hubs. Ai, Deus. Mas eu vou desligar aqui, lá. 3, 2, 1.